Na Globoplay, que ele tinha morrido, entre aspas, não, não, ele tinha sido preso por vários anos injustamente, lembra? Oh, mãe, eu pleguei, mãe, presta atenção, ele tinha sido preso por vários anos e não era ele. Era um com a boca carnuda, assim, um loiro. Essa panela aqui tá horrível. O nosso tipo de romance adora. Celso Portioli e Eliana, Eliana. O melhor cheiro que vem com o coração na cara. Não, a minha série favorita é Once Upon a Time, que é de fregueses. É a best. Muito boa. Ah, não, o que? Uma indicação. É que depende. Eu gosto de várias, tipo, eu gosto de Vis-a-vis, eu já vi duas vezes Vis-a-vis. Ai, tem todo o meu olho. Já vi duas vezes Vis-a-vis. Eu vi duas vezes. Mãe, eu vi mais de sete vezes, era uma vez. E tem sete temporadas. Tá noção? Eu sei fala, eu sei tudo. Tudo que vai acontecer, eu já sei. Fofa! Mãe. Eu adoro Vis-a-vis. Isso é muito boa. É só a menina de bola. Que o irmão do carepeso tá falando de qual, Link? Ah, o que foi o olho, não sei. Tem alguma coisa dentro do meu olho, não dá pra sentir lá. Lembrei mais um pouco da série, mãe. Pra te lembrar que é um homem. O pai da guria que... Não sei explicar. Oi, Menezes. Não. É uma série, ela é... Espanhola, eu acho. Oi, Denis. É bipolar. Ó. Só ver se é desconhecido, é bom. Tá fazendo bem frio. Boa. Esse. E esse. Depois o universo, mas... Vale a pena indica qual. Oito graus, deve estar fazendo tipo isso, Henrique. Uns oito graus, eu acho. Socorram, esses garotos. Nossa. Ai, tô com frio no meu pé. Tá gravado, tô com rinite, óbvio. Eu tentei achar hoje... Furo em Paris. Ah, eu, uma coreana, cães de caça. A coreana não me desce. Nada de japa me desce. Obrigada. Ai, não gosto de nada de japa. Porque eu não sei nem identificar os atores. Eles são todas as mesmas pessoas. Tá sempre reto, tá sempre reto. É real. Oficial. É real. Ó, fio, fio. Ai, o que eu ia falar? Tentei achar aquelas meias peludinhas, sabe? Aham. Não tem, guria. Não achei. Tem na hora do 10 no sábado. Gosta de... Dora, mas não. Não, não, não. Oi. Tô, eu não gosto. Ai, eu não gosto. Não, eu não gosto desse. Por que não? Lourenço, cara. Por que não? Quem tá falando aí? Minha mãe, não é minha tia. Ah! Ai, mãe, eu pedi essa sexta, né? Ai, eu tinha, mas eu ia passar. Beijo aqui. Não, passou rápido julho, né? A gente já tá no dia 10. É bem rápido que eu tô passando por esse tempo, sabe? A gente já tá no dia 10. Tipo, esse ano tá passando muito tempo. Ô, mãe, e mês que vem é academia, né? Agosto no frio. Agosto no frio. Tu ia começar quando? Tudo cedo, caralho. Ela já vai pra tipo isso. CCG de pagamentos. Não, Joana. Pera aí, ó. Seu avô é gato, imagina a mãe. Elas são meio parecidas. Mas a minha mãe é top, né? E aí, mãe? Você tá ficando com uma mensagem, né? É? Você tá com o cabelo que eu vou alugiar. Ai, tu não vai alugiar o cabelo? Vou te dar. Eu vou fazer o Pix. Eu já te faço. Sou do Figurões do Sul, Carlos. Não vou, cara. Ela não quer. Se ela não quer... Apagaram o cabelo da minha mãe, eu irei. Ela acabou de me pedir o Pix.